Bom dia, gente! Mais um bom dia com oração. Todo dia a gente está aqui refletindo um pouco sobre a Palavra de Deus e depois a gente ora pedindo a Deus que nos abençoe. Essa conjugação de estudo com oração, de base com aplicação, ela produz um resultado incrível. As pessoas que todos os dias meditam na Palavra e oram depois, com certeza seus caminhos são abertos, suas possibilidades se multiplicam e grandes vitórias chegam às suas vidas. Porque Deus não tem prazer na sua derrota, Deus tem prazer na sua vitória. É claro que Ele deixa situações mais complexas às vezes atingirem a gente para que a gente aprenda a depender dEle, a gente aprenda a olhar para Ele e não assumir essa postura de autorealização apenas pela nossa força, pela nossa capacidade, pelo nosso entendimento, gerando independência de Deus. Deus não quer independência, Ele quer dependência dEle. Então, gente, eu quero te afirmar, esse momento aqui pode mudar a sua história e todos os dias nós estamos aqui refletindo. Eu queria te pedir uma coisa, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva agora, vai aqui no YouTube e se inscreva no canal Josué Valando Júnior e aperta no sininho para receber o comunicado diariamente de cada postagem, tá bom? Se você puder copiar o link e mandar para todos os seus amigos, você vai ajudar alguém a conhecer mais a Deus. Bem, hoje eu quero refletir com você em Provérbios, no capítulo 8, no verso 36, que diz assim, Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Quem é a pessoa que quer agredir a si mesmo? Quem é a pessoa que quer machucar a si mesmo? Quem é a pessoa que quer ferir seus sentimentos, seu corpo, seus relacionamentos, sua família? Uma pessoa que quer produzir o mal para si mesma, ela não está, talvez, compreendendo o que está fazendo, ou ela está maluca. Ou ela está maluca, ou ela não está entendendo que, na verdade, o que ela está fazendo, está produzindo dor, e não alegria. Está produzindo dificuldade, e não possibilidade, soluções. Mas o texto vai dizer que aquele que se afasta de Deus, a si mesmo se agride. Vamos dar um exemplo prático? A pessoa resolve agora viver em função do dinheiro. Deus está de lado. Ela não lê a palavra, ela não ora, ela não ouve um louvor, ela não fala com Deus, ela não faz nada para a obra de Deus, para o reino de Deus. Ela não se envolve com nada, ela vive para si mesma. E aí, daqui a pouco, esse dinheiro começa a ser o senhor dessa vida. Aí, daqui a pouco, essa pessoa fica vaidosa por causa do dinheiro que tem. Aí, daqui a pouco, ela se torna fútil. Ela é incapaz de ajudar uma pessoa que precisa de cem reais, mas ela é capaz de gastar dez mil num luxo besta, numa coisa para parecer, num item de roupa, para todo mundo ver que ele tem. E aí, eu te pergunto, essa pessoa não está agredindo a sua natureza? Essa pessoa não está agredindo a sua beleza? Essa pessoa não está agredindo os seus valores? Essa pessoa não está agredindo a sua existência? Essa pessoa não está agredindo os princípios que aprendeu, talvez, de seus pais? Muitas vezes, a pessoa, por se afastar de Deus, ela começa a se agredir, a manchar, a destruir o que ela tinha de bom. Por exemplo, uma pessoa, ela tinha um casamento legal e ela lutou junto com a esposa e eles foram para o batente e eles montaram uma empresinha pequenininha, só os dois. Não tinha ninguém trabalhando com eles, eles faziam tudo e o negócio foi crescendo. Eles moravam num quarto e sala com infiltração. Agora, eles foram crescendo, crescendo. Eles já tinham uma casa linda. Eles compraram carro zero, um para cada um. Eles compraram casa de praia. Aí, o cara agora anda bonito, arrumado e tal. E aí, de repente, a esposa dele, ele deixa ela de lado e se envolve com outra mulher. Ele se afastou de Deus e ele começa a agredir. O que ele agrediu? Ele agrediu a consciência dele, porque ele sabe que está errado. Ele agrediu a família dele, porque ele destruiu um lar. Ele agrediu a integridade dele, porque todo mundo que olha para isso sabe que ele aprontou. Ele agrediu a fé, porque ele sabe que ele se distancia de Deus ao fazer isso. Ele agrediu a sua humanidade, porque é desumano. Você construir tanta coisa com uma pessoa, aí depois você se acha maior que a pessoa e você troca a mãe dos seus filhos por uma aventura, simplesmente porque você acha que você agora merece curtir a vida. A pessoa começa a se agredir, a agredir tudo que está ao seu redor. Por quê? Porque se afastou de Deus. Agora, dá uma olhada em uma pessoa que se aproxima de Deus. Ela era uma pessoa egoísta. Ela era uma pessoa que não ajudava ninguém. Ela era uma pessoa que traía a mulher. Ela era uma pessoa que se drogava, que se embebedava. Ela era uma pessoa que tratava mal os seus funcionários. Mas pode ver, quando se aproxima de Deus, o que acontece? Ele muda. Ele trata melhor a mulher, trata melhor as pessoas. Ele valoriza mais a vida. Ele respeita o próximo. Ele é mais generoso. É um fato. Tem gente que é generoso e nem está tão perto de Deus. Isso pode acontecer. Mas todo mundo que se aproxima de Deus, fica mais generoso. Tem gente que pode até não ser adúltero. E está longe de Deus. Mas todo mundo que se aproxima de Deus, se é adulto, ele vai deixar de ser. Tem gente que não se droga e nem está perto de Deus. Mas todo mundo que se aproxima de Deus, não vai precisar se viciar para ter uma vida melhor. Ele vai se amparar na alegria que Jesus concede. Querido, está diante de nós um texto claro. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam, amam a morte. Para piorar, Deus fala através de Salomão. Que as pessoas estão caminhando uma trilha de morte. Um caminho de morte. Quando se afastam de Deus. Eu queria orar com você nesse momento. Pedindo a Deus que você se aproxime de Deus. Porque se você conquistar o mundo longe de Deus. No final, você vai se agredir. Você vai se destruir. Quanto mais você tiver, mais agressão você tem chance de fazer contra você. Quanto mais você conquistar, mais agressão talvez você vai fazer contra as pessoas. Então, hoje é o tempo de você se firmar em Deus. E viver uma vida linda em Deus. E eu não sei se você está com um problema de saúde. Um problema na família. Um problema com o seu filho. Um problema de vício. Ei, se aproxima de Deus agora, pede um milagre. Vamos orar por um milagre? Senhor, muito obrigado por mais essa reflexão. Que temos aqui todos os dias no Bom Dia com Oração. Eu te peço no nome de Jesus. Que o Senhor visite essas pessoas que estão orando agora comigo. E que a tua mão esteja sobre eles. E que eles sintam a Deus. Que o Senhor os ama profundamente. E que o Senhor tem todo o poder para fazer o que é necessário. Senhor, que eles amem mais o Senhor do que as coisas. Amem mais o Senhor do que as posições. Amem mais o Senhor do que a fama. Para que possam experimentar no Senhor uma vida linda. Talvez alguns estejam enfrentando dificuldades, Deus, de todo tipo. Financeira, familiar, de saúde. Deus, o Senhor tem milagre. O Senhor tem milagre de sobra para dar. Faz um milagre na vida dessa pessoa agora. Que agora seja um tempo de cura, de restauração, de resposta na vida dessa pessoa que ora comigo. Opere esse milagre agora. Em nome de Jesus. Amém. Querido, que bom estar com você em mais um Bom Dia com Oração. Amanhã estamos juntos. E eu queria te pedir uma coisa. Você pode copiar o link aqui? Vai lá no compartilhar. Aí vai lá, copiar link. Copia esse link. Vai na sua rede social e cola lá. E manda para todos os seus grupos de WhatsApp. Manda para todos os seus amigos. Manda para todo mundo que você puder no Instagram. Abençoe pessoas. Me ajude a ir mais longe falando do amor de Deus. Que Deus te abençoe. E se você quiser mais ajuda em alguma área de carência emocional na sua vida. Te aconselho a comprar o curso Vencendo os Gigantes da Vida. Vai vir a propaganda agora. Você pode adquirir. Um beijo grande e até amanhã. Não deixe que gigantes como o medo, a raiva, o desânimo, o ressentimento acabem com a sua vida e o seu sucesso. Está na hora de vencer isso. Ah, eu acho que eu não preciso disso não. Se você acha que não, não é para você esse anúncio. Mas para você que está vendo que é algo muito barato que pode mudar o rumo da sua história. Destravar você para o sucesso. Deixa eu te falar. Corre agora e faça a sua inscrição. Nós vamos vencer juntos cada uma dessas batalhas. Eu conto com você. Eu espero você. Vamos junto. Um beijo grande e faça a sua inscrição.